VD, por que tem pecuarista que compra boa de 20 meses e faz término até 42 meses, 6 dentes, compensa? Esse tipo de operação mais longa, prazos maiores é o seguinte, mesmo no melhor dos cenários, mesmo quando dá tudo certo, corre tudo bem na operação, esse produtor que faz esse tipo de operação deixa muito dinheiro na mesa, ou seja, no melhor dos cenários ele deixa de ganhar muito dinheiro, por quê? Porque a rentabilidade mensal sobre o capital investido é muito baixa, ela é diluída demais ao longo do tempo, além de você produzir um boi que não é o boi do momento, o boi desejado do momento, o boi que tem ágio na comercialização, então é deixar um bom volume de capital na mesa. Agora geralmente, em 90% dos casos, quando você conversa com esse produtor que toca esse tipo de negócio, ele é o produtor talamemo, você conhece o produtor talamemo? Quem é o produtor talamemo? O produtor talamemo é o produtor que não faz conta de custo fixo nenhum dentro da fazenda, tudo talamemo. Como é que funciona? Ô fulano, mas nessa operação aqui o seu custo fixo tá engolindo a sua margem, e o custo da terra? Olha, a terra é minha, talamemo. Fala, não, mas e a mão de obra do senhor? Porque essa mão de obra tá impactando na diária. Ah, o funcionário tá lamemo, tem que pagar lamemo, tá lamemo, tudo é talamemo. Mas e o custo da cerca? Ah, a cerca tem que arrumar lamemo, tá lamemo. E aí fica tudo maravilhoso, porque ele não põe nada na ponta da caneta. Então ciclos assim não são viáveis quando você olha pra rentabilidade mensal. Você pode ir lá no final da operação, se der tudo certo, você tem uma margem, mas quando você dilui essa margem ao longo dos meses e olha pro negócio como uma empresa, não vale a pena. E aí